Bom, gente, o Nicolas e a Laura não sabem, mas eu chamei eles aqui hoje pra fazer um desafio, velho. O negócio é o seguinte, eles estão mutados comigo agora no Discord e eu tenho uma fruta. No caso, não é uma fruta tão apenão, mas é a fruta da fumaça. E, cara, se eles encontrar, eu vou prometer que eu vou dar algum presente, mas eu vou esconder essa fruta aqui em algum lugar. E quem achar, vai ganhar um presente. Então, antes de tudo mais do que nada, já deixa aquele likezão pra fortalecer a firma. Não se esquece de se inscrever no canal, porque, mano, terceiro vídeo aqui hoje. E, cara, quanto mais like vocês deixam, mais motivo a trazer mais vídeos pra vocês, demorou? E, mano, eu vou esconder num lugar aqui que poucos deles sabem. A Laura tá paradinha lá. O Nicolas, eu não sei onde tá. Deixa eu quebrar. Ó, eu vou dropar a fruta aqui dentro, ó. Vou dropar ela bem bonitinha aqui. E quem encontrar ela ali, vai ganhar. Só espero que isso aqui... Aí, já fechou. E, mano, a fruta tá ali dentro. Agora, eu vou chamar eles e vou falar que eu escondi uma fruta. E vamos ver qual dos dois vai encontrar. Bom, gente, eu chamei vocês aqui porque eu tenho um desafio hoje. Eu escondi uma fruta no mapa. E o negócio vai ser o seguinte. Quem encontrar, vai ganhar um presente. Só que, ó, vem todo mundo aqui no café que eu vou explicar as regras. Ai, o café é muito longe pra mim. Ai, longe nada. Mas eu ganhar a fruta? Ai, se você quiser a fruta, pode pegar. Então eu ganho a fruta e o presente. É. Mas que fruta quer? Na verdade, você tem que escolher. Ou a fruta ou o presente. Mas a fruta é boa? Não sei. Ah! Então eu escolho quando eu pegar ela. Não, tem que escolher agora. Não, não. Vem com isso, não. Ai, é demais. Vai ser a fruta e um presente. Tá, tá. Gostei. Gira sua fruta lá, Laura. Aproveita que o Nicolas não tá aqui. Vamos girar fruta. Fruta, fruta, fruta. Gira fruta, fruta, fruta. Gira... O que você tá fazendo? Não é aqui, não. Não, ele foi... A Laura tá doida. Tá doida. Ah! Ela faz isso. A Dragon. Não é nada de bom, galera. Uh! Uh! Não vou falar. Olha o drama. Olha lá, ela vai mostrar uma... Uma Buda, quer ver? Cadê? Não é... Amor, por que que seu cabelo tá branco? Não tem... Branco? Ué, pra mim tá preto. Meu cabelo da Laura tá branco. E ela tá com a cara amarela. Caraca, eu tô toda lá feia. Não, olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Caramba, ela conseguiu uma terremoto. Eu tô feliz que pelo menos não ganhei uma flame hoje. Bom, 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 bom. Bom, guardem aí ou façam o que vocês quiserem. Bom, o negócio é o seguinte. A fruta, ela... Eu vou dando algumas dicas, né? E conforme o tempo vai passando, eu vou dando algumas outras. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A primeira dica é... Ela está em algum lugar de toda essa ilha. Tá. Então vocês têm que procurar aí e se virar. Mas eu posso fazer uma pergunta? Não, daqui a um tempo... Daqui a um tempo eu faço uma pergunta. Quem acertar é... Se vocês acertarem, eu dou uma dica. Ou eu... Enfim, vou pensar. Então se alguém contar uma piada legal... Dessa ilha aqui. Não vai, tipo, ali pro jardim, nada? É só aqui. É só aqui. Tem todo esse contorno. Não tá depois da água. Não tá depois da ponte, né? Porque a única ilha que liga aqui, tipo, por terra firme, é a Green Zone. Mas não. Só tá da... Do mar pra cá, entendeu? Pode estar em qualquer lugar. Hum... Tá. Tá complicado, mas tá legal. E vale lembrar que tem um lugar que a gente entra pela mansão que também vale, tá? Como assim? Se ele falou lá, não tá lá, não. No Doflas. Virou esconde-esconde de fruta. Vai, é isso. Quem achar a fruta, ganha. Opa, tem um... Ah, achei que tinha acontecido alguma coisa em servidor. Foi a notificação que a Laura entrou. Bom, ninguém quer tentar arriscar uma piada? Acho que a Laura foi pesquisar uma piada. Acho que só assim. E você... Pronto, achou a piada, ela. Foi procurar uma piada, amorzinho? Ih, ela decidiu ficar muda. Ela ficou mudinha. Tá vendo, João? Ela falou que não queria escutar você. Não, o pior é que eu sei que ela tá falando ali, só que eu não tô escutando ela. Ué, como assim você não tá escutando? Ué, não. Eu tô escutando ela porque ela mora na mesma casa do que eu, mas eu não tô ouvindo ela. Mas o Nicolas tá me escutando. É, eu também. Ué, agora eu tô ouvindo ela. Ué, nossa. Tem um local que o João me mostrou que eu tenho certeza que ele tá lá. Bom, se for esses lugares assim, eu não vou achar nunca, porque eu não sei onde é que esses lugares... É, esses lugares aí. Achei! Ah, não teve nem graça. Coloquei no lugar muito fácil. Eu sabia que dava aqui. Eu esperava a Laura encontrar em vez do Nicolas. Que lugar? Tava naquele lugar secreto dos baús. Mas eu nem sei onde ia ser o lugar, amorzinho. Lógico que sabe. Aqui, ó. Ai! Não, amor, eu não sei. E você sabe, só que você não lembra. Se eu não lembro, eu não sei. Eu concordo. É justo, é justo, é justo. E, Nicolas, seu presente é a fruta. Qual é a fruta? Ah, é a smoke, eu já tenho. Ah, é legal, Nicolas. Não, obrigada. Pode ficar. É o seu prêmio. Mas eu vou ser legal com você, eu gostaria da sua calça da Katsuki. Obrigada, eu não quero. Sai no chão. A casa da Katsuki e da Laura é a mesma que a minha. Bom, Nicolas, eu tenho um presente pra você. Na verdade, já tinha um. Só que, tipo assim, né? Agora intensificou mais. A chance desse... Eu não vou falar o que que é. Quem entendeu, entenderás. E tem chance de intensificar esse negócio aí. Ficar um negócio mais... Mais Rerals, Rerals. Eu não tô entendendo nada. É, eu também não entendi nada. Não, o presente do Nicolas... Meio que vamos dizer assim... É... Vai... Eu não vou dar agora. Ela tá surpreso. Não, não é... Olha que eu dou presente. Já deu um monte de coisa de Robux pra você. Dei coisa de Robux pra tu e pro Nicolas já. Ah, é. Isso é verdade, Nicolas. Isso aí a gente não... Não podemos negar, Arshons. Isso eu não neguei. Ah, eu tava vendo. Vocês dois iam negar e é agora. Eu não. Arshon negou, Laura. Não. Eu não neguei nada. Vocês viram a fruta que dá pra comprar na loja? Não, cadê? Não, não. A String? Ah, pensei que era a Dragon Aven, não. Ah, você tá recusando a fruta do Doflas? Eu nunca recusei nada. Ó, recusando a fruta do Doflinhos com o casaco do Doflinho. Que horrível, hein, Nicolas? Eu horrível não. Toma. Toma, amor. Tô bonitão. Toma. Cara, eu queria entender, juro, o que que bicho virou a Laura, velho? Como assim? Não, não, não. É que, ó, eu vou tentar tirar uma, vou tirar uma print pra você ver. Vou te mandar agora. Só pra você, pra eu ver o que que você diria sobre como você está. Mandei lá no links e imagens. Dê uma olhada. Como você tá pra mim. Caraca, por que que eu tô assim? Não sei. Tira o hack, Nicolas. Vamos ver se o Nicolas tá bugado pra mim? Pera, deixa eu tirar a minha capa. Pronto. Tumbling. Não, Nicolas. Agora a Laura usou o hack e tá com a carinha... Ah, não. Mas eu acho que quando você usa o hack, você já fica com a cara toda preta, né? Aham. É, não. Cara, tira o hack, vamos ver. Eu acho que foi quando você se transformou na Buda. Transforma e transforma. Nossa, a Laura tá sem a mão. A Laura tá sem a mão? Pra mim tá com mão. A Laura tá tudo bugada, velho. Ah, gente. Mas foi muito fácil. Eu achei que o... Tipo assim, eu sei que eu escondi num lugar óbvio. Mas eu achei que talvez ia demorar um pouco mais. Enfim, eu posso fazer mais alguns desafios assim, né? Que vocês gostaram bastante de quem tirasse a fruta. Eu tô voando! Voando? Cadê? É um pássaro. Olha pra onde eu vim. Olha pra onde eu vim. E um voo só. Caraca, é uma estrela. Eu não sei. Eu só comecei a voar. Mano, olha lá, olha lá. Vou sair de perto. Sai de perto! Vai, creme deus pai. Pelo amor de santa terra. Bom, gente. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais desafios. Fazer aquele da sorte que vocês curtiram pra caramba. Mas, mano, é isso. Nicolas ganhou o desafio. Eu queria fazer um esconde-esconde, mas eu sei que o pessoal vai usar o haki da observação. E eu tenho medo disso. Não vou, não vou. Não vou, eu prometo. Eu prometo também que eu não vou. Bom, então se o pessoal gostar da ideia, a gente pode fazer um esconde-esconde. Fazer um negócio aí. Chama mais um pessoal. Tem o Teus. Acho que tem mais algumas pessoas aí pra poder entrar. Enfim, família. É isso. Esse foi mais um vídeo usado. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, like, fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E pôs!